E aí galera, beleza? Sou o professor Gio Carlos de Matemática, aqui do Explicador Virtual. O assunto que estamos falando é sobre conjuntos numérios, vídeo aula de número 5. Bom, vamos falar sobre divisão. Para a gente iniciar a ideia de divisão, temos o seguinte. Quantas vezes o número 3 cabe dentro do número 6? Essa ideia de caber dentro de alguma coisa me dá uma ideia de divisão, tá? Então, o que eu fiz? 6 dividido por 3, 2 e resto 0. Tudo bem? Então, o número 3 cabe duas vezes dentro do número 6. Beleza? Vamos lá. Dispondo de 15 lápis, quantos lotes de 4 lápis podemos formar? Isso aí porque eu lhe dei no sexto ano, isso é muito fácil. A gente vai estar lembrando novamente. Dispondo de 15 lápis, quantos lotes de 4 lápis podemos formar? O que não vamos fazer? Vamos aplicar também a divisão, tá? Nesse caso, 15 dividido por 4 vai dar 3. E resto 3, tá? 4 vezes 3, 12 para 15, 3. Então, deu com uma resposta 3 e restou 3 lápis, tá? Nesse caso, coube 3 lotes com 4 lápis e restaram 3 lápis. Ora, tranquilo? Nesse caso, nós dizemos que o 3 ali é o maior resto possível ou o resto máximo, tá? A gente vai dar uma ênfase depois disso aqui com mais profundidade, tranquilo? Mas, entretanto, o 3 é considerado, nesse caso aqui, nesse caso, tá? O maior resto possível e o resto máximo, tá? Na prova real, podemos fazer o seguinte. O 15 nada mais é do que 4 vezes 3 mais 3. Você está acostumado a fazer também, beleza? 4 vezes 3, 12 mais 3, 15. Tá? O resto sendo 3. A gente vai generalizar o que você costuma falar como sendo a prova real. Esse D, ele ia chamar de dividendo. O Dzinho, ele ia chamar de divisor. O Q de quociente e o R de resto. Então, ou seja, peguei um Dzinho, dividi por um Dzinho, dei um Q e um resto R. E aí, o seguinte, eu tenho que D é igual a Dzinho vezes Q mais R. Aonde, tá? O R vai estar entre 0 e o D, tá? Que é o divisor. Então, o resto vai ter que ser maior ou igual a 0 e menor que o divisor D. Tranquilo? Isso agora nós chamamos de algoritmo de Euclides, tá? A ideia de divisão. Essa formatação aqui. Vamos lá. Observação. O menor resto possível é 0, tá? E é o que nós chamamos de divisão exata. E o maior resto possível é sempre uma unidade a menos que o divisor. Tá? Então, olha só. Quais são os possíveis restos de uma divisão por 3? O primeiro deles, você sabe quanto é que é. Um deles é o 2. Tá? Por quê? Porque o maior possível é uma unidade a menos que o divisor. Que nesse caso, o divisor é 3. Então, a unidade a menos vai ser 2. Pode também ser o 1. E pode também ser o 0. Então, são os três possíveis valores de resto em uma divisão por 3. Nenhum outro. Beleza? Claro que a gente trabalha sempre um conjunto dos números naturais. Tá? Então, o número decimal está fora. Exemplo. Determinem o dividendo de uma divisão de divisor 4, quociente 3 e resto o maior possível. Vamos lá? Bom, o dividendo nós falamos de Dzão. É o que a gente vai descobrir. O divisor, ele falou que é 4. O quociente é 3. O resto, como ele disse que é o maior possível, tá? É uma unidade a menos que o divisor. Então, nesse caso, meu resto vai ser o quê? 4 menos 1, 3. Tranquilo? Então, eu sei que o resto é igual a 3. Pelo que nós vimos, o dividendo é igual ao divisor, vezes o quociente, mais o resto. Substituindo os valores, nós temos que o divisor é igual a 4, o quociente é igual a 3 e o resto é igual a 3 também. O que vai ter como resultado, tá? 12 mais 3, nosso divisor é 15. Tranquilo? Bom, a gente, vamos lá? Essa observação aqui, ó. Se o resto é igual a 0, temos uma divisão exata e dizemos, essas informações, tá? Eu vou mostrar a você agora da onde surgiu. O que você acabou de falar comigo? O que você acabou de falar comigo? Você acabou de ver agora que o dividendo é igual ao divisor, vezes o quociente, mais o resto. Se o resto é 0, tá? A informação é que esse cara aqui é 0, tá? Ficou assim, ó. Um número vai ser igual ao produto de dois números. Que esses dois números é D e Q. E nós os titulamos como divisor e quociente. Tudo bem? Porque ele não interfere você colocar outro nome. Porque, na verdade, é um produto e vai gerar um valor. Bom, isso aqui nós podemos escrever de uma outra maneira. Que outra maneira é essa? Tá? Aonde o meu dividendo dividido pelo divisor é igual ao quociente. Ou eu posso pegar também é igual ao meu divisor. Tá multiplicando, eu posso passar para o outro lado. Dividindo. Não vai alterar em nada. Toda vez que acontece isso, essa divisão é uma divisão exata. Tudo bem? Normalmente aparece em problemas que vai ter nomenclatura assim. Dzão é múltiplo de dzim. Dzão é divisível por dzim. E dzim é divisor de dzão. Tá? Toda vez em que aparecer no anunciado essas nomenclaturas, o resto vai ser sempre igual a zero. Tá? Independente de cair na parte aritmética e futuramente você vai ver na parte mais algébrica na ideia de polinômios esse conceitozinho aqui mais aprofundado. Com a ideia do múltiplo de um número, divisor de um número e divisível por um número. Toda vez que acontecer isso, você sabe que o resto é zero. Tranquilo? sempre faço. Sempre faço. Só você vai pegar tranquilamente. Tá bom? A gente vai ficar por aqui. Te aguardo na próxima aula. Um abraço.